Oi gente, passando no canal para mais um vlog informativo do dia passando agora para informar vocês sobre o novo conteúdo do canal data e hora que ele vai ser publicado sendo que o canal tem vídeos novos todos os dias que são publicados 4 horas da tarde você assiste um vídeo novo e pela manhã a Vânia passa com um vlog informativo falando sobre o novo conteúdo do canal estou vindo abençoados com uma receita gigante de amanciantes para dar possibilidades para você que faz para vendas esse vídeo vai ser publicado dia 19 de abril às 4 horas da tarde essa receita gigante de amanciante olha isso aqui gente olha o poste do menino como a gente fala é sonho essa receita gente, eles são feitos em duas etapas são dois vídeos como fazer a base vai dia 18 de abril e dia 19 já é dissolvendo ela então é para te dar possibilidades de fazer ela é muito fácil e rápido sem soda Vânia, eu vou fazer eu tenho ela e chegou a encomenda e você quer fazer 20, só 10 litros 5 litros você vai poder fazer vai ter ela guardadinha lá Vânia, eu já quero fazer ela e já fazer de imediato pode fazer também vai estar disponível tudo certinho na descrição tanto de como dissolver como fazer ela mas assim que forem para o ar gente, aos cachorros da rua assim que forem para o ar vem o link para cá na descrição do blog como fazer a base e como dissolver vem todos os dois para cá então, 30 dias após é só clicar na descrição aqui que vai estar o link aí abaixo para vocês mas é sonho gente, ó então, 20 litros de amanciante tem aqui é uma receita gigante olha isso aqui vocês vão ficar de boca aberta Vânia, o que é isso? olha a cremosidade do bichinho olha isso aqui a base, gente é sonho vocês vão fazer em minutos e depois só correr para o abraço né então, o canal está vindo com muita receita grande muita receita gigante aí para abril para te dar possibilidades de uma renda extra em abril também vai estar entrando no ar assim que for para o ar eu trago aqui para vocês olha isso aqui a pasta de brilho de limão uma receita gigante que ficou por menos de 6 reais a receita inteira olha isso dá possibilidades para a venda isso aqui vai dar brilho até nas estrelas gente olha que sonho então você que faz para a venda fala nossa Vânia eu vou ter o amanciante eu vou ter pasta de brilho tem receita gigante aí no canal do sabão que rendeu 90 barras então para dar possibilidades para você ter uma renda e ganhar um bom dinheiro porque pasta de brilho gente dá uma boa renda todo mundo compra porque quer estar dando brilho nos alumínios nos inox e desengordura também então ela é de mil e um utilidades né vai vir uma receita também gente gigante de sabonetes para vocês aí olha isso aqui que lindo isso aqui é um sabonete gente eu estou usando o maracujá a fruta a semente fez uma brincadeira com a gente que desceu para o fundo da forma e essa forminha que eu usei aqui de silicone é as forminhas do site mvm que é em parceria com o canal qualquer vídeo que vocês entrarem do canal tem o link do site mvm que é em parceria olha que lindo então o site abrange todas as forminhas né de silicone as forminhas para sabão personalizar como essa aqui ó vou ali pegar vai vir uma receita também olha que lindo isso aqui é a multiplicação do sabão do mercado na caixinha de leite isso aqui para dar possibilidades para vocês também usando essa forma aqui olha que linda então quando eu quero adquirir eu quero personalizar meu sabão clicou no link lá já vai para o site para ver tudo certinho então o canal nesse formato gente é para te dar possibilidades para uma renda perfeita olha que lindo também essa forminha aqui de silicone ó o sabonete gente ó meu cachorrinho ali sempre acontece alguma coisa na hora dos vídeos aí a Vaninha está gravando eles estão ali pegando fogo mas é nesse formato então gente fiquem atentos no canal dia 19 de abril está no ar passou dessa data aí já está tudo na descrição no mesmo dia 19 4 e 2 a gente volta aqui e coloca o link aqui na descrição para vocês mas vocês vão se apaixonar porque o custo é muito baixo e o rendimento é muito grande e o amaciante é sonho Vânia é sonho é sonho vocês vão se apaixonar por essa nova criação olha isso espero que vocês tenham gostado abençoado Vânia do céu tamanho dessa bacia do canal nesse novo formato assistir um vídeo novo todo dia e pela manhã já saber qual o novo conteúdo do canal se não se inscreveram no canal gente se inscrevam para ajudar o canal a crescer mais e ative o sininho das notificações querendo se tornar membro do canal abençoados na descrição desse vlog tem um link explicativo de como se tornar membro dele e se tornando membro na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros siga o canal também nas redes sociais gente no facebook vânia aventura leandro no instagram vânia dicas caseiras e lá embaixo está o contato comercial do canal qualquer dúvida que vocês tenham podem estar entrando por lá se fez uma receita do canal quer falar como ficou quer trocar algum ingrediente é só entrar no contato comercial que a gente atende na hora tá bom e a gente corre os comentários do canal todinho também mais abençoados fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí Obrigado.